A arte de viver entrou em minha vida, principalmente de alguns policiais que trabalham na área, deixando um legado muito importante. Uma técnica que visa acima de tudo, o cuidado. É ele com ele mesmo, é ele com a sociedade. O trabalho que a arte de viver vem fazendo é levando uma técnica, uma técnica de respiração, para que cada policial consiga manter o equilíbrio, manter a tranquilidade, para que na hora de agir, saiba agir com serenidade, com sabedoria. É favorável a qualquer policial, a qualquer nível que ele esteja dentro da corporação, tanto os mais novos quanto os mais velhos. Do coronel ao soldado, para trabalhar a respiração, uma vez que as pressões sobre eles são muito grandes. Essa técnica de rolho de estresse funciona em tropas internacionais, inclusive, como a dos Estados Unidos, a da Rússia. Eu me voltei para mim, comecei a cuidar muito mais de mim. E isso me ajudou no tratar as pessoas, no tratar as pessoas nas ocorrências. Atividades simples como abraçar, movimentar o corpo, caminhar, exercitar, respirar. Para nós, policiais militares, que estamos nesse contexto de rua, de combate à criminalidade, é importante, é fundamental esse trabalho da respiração, do relaxamento e sair um pouco do estresse. Fiquei curioso com a prática, com a técnica. Conheci, diante do que aprendi, tenho colocado em prática. E após uma experiência de dois meses, senti que valeria a pena levar essa experiência para os meus comandados. Na condição do comandante, tem me ajudado muito na tomada de decisões, na reflexão. É uma honra fazer parte desse movimento e ver que a Polícia Militar da Bahia realmente resolveu investir no policial dela. São pessoas que sempre dedicaram suas vidas para cuidar da gente, da sociedade. E a gente agora está podendo levar esse conhecimento que foi tão bom para a gente, para eles também. Você vem viver uma outra vertente, que é esse trabalho de relaxamento, de respiração, aprender a respirar. Vocês vão adorar, podem vir. À medida que a gente vai fazendo a prática de respiração, no final do curso, o que a gente ouve de depoimento são coisas muito lindas. A gente cuida da família, dos outros, das pessoas do nosso trabalho e esquece, às vezes, de cuidar da gente. Então foi isso que o Arte de Vivir me trouxe. Me trouxe uma sensação de equilíbrio, de tranquilidade. A Polícia Militar acredita nesse trabalho, essa relação da polícia com a comunidade. A partir do momento que a Policial Militar mude a sua forma de agir e de atuar, vai ser um choque para a sociedade. Porque ela vai ver policiais muito mais centrados, muito mais tranquilos. Vivam esse momento, aprendam e mudem, transformem-se.